Introdução da redação. É aquele momento que você precisa impressionar o seu corretor. Mas se você está tendo alguma dificuldade de iniciar o seu texto, você pode estar perdendo alguns pontos preciosos na redação do Enem. Meu nome é Bruna Basili, eu sou professora de redação aqui da Descomplica e eu quero te fazer uma pergunta. Você quer aprender como que você pode impressionar essa banca e já de cara conquistar bons pontos da redação do Enem? Então fica aqui que eu te explico um pouco mais. Se você quer uma preparação para o Enem completa, focada, com exercício, revisão constante e materiais que vão muito além de videoaulas, a Descomplica está aqui para te ajudar. É só clicar no link aqui embaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. Ah, e uma novidade. Durante a reta final do Enem, todo mundo pode enviar redações gratuitamente para corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá para mandar a sua redação por foto digitada do jeito que você achar melhor. Clique no link da descrição ou entre no site redação.descomplica.com.br. Você também vai ter acesso a várias redações exemplares e temas de redação de todas as edições do Enem, inclusive inéditos. A primeira coisa que a gente tem que fazer na introdução da redação do Enem é a contextualização. Para que serve a contextualização? É o momento em que a gente vai apresentar para o nosso corretor a grande questão que a gente está discutindo. Você já ouviu aquela expressão pegar o bonde andando? Isso a gente não pode fazer com o nosso corretor. Por mais que ele saiba sobre o que a gente está escrevendo, a gente precisa mostrar para ele que a gente contextualizou, mostrar a relevância daquela discussão antes de apresentarmos a nossa tese. Então vamos lá. A contextualização é esse momento em que a gente vai mostrar o porquê que a gente está discutindo aquilo, mostrar o tema como uma situação problemática. E a gente pode fazer isso a partir de algumas estratégias. Quais são elas? A gente pode partir de uma alusão cultural. A alusão cultural consiste em utilizarmos referências culturais. É nesse momento que a gente pode utilizar uma referência a uma série, a um filme, a um documentário. Aquela música que você gosta, que você ouve todos os dias, aquela sua música do despertador pode ser usado como repertório, desde que seja pertinente ao tema. Outra coisa que a gente pode explorar é a interdisciplinaridade. Tudo aquilo que você estudou ao longo da sua formação pode e deve ser utilizado na sua redação. A gente pode partir de uma contextualização histórica, geográfica, literária, porque tudo isso pode servir como forma de trazer o tema para o nosso leitor. E outra coisa que a gente pode fazer também é utilizar dados legais. O que é isso? Dados legais são dados oficiais, são dados governamentais. A gente pode contextualizar a partir de uma lei, a gente pode contextualizar a partir também da Constituição. Isso tudo para mostrar, por exemplo, o que seria a teoria e depois utilizarmos como isso funciona na prática efetivamente. Se esse conteúdo está te ajudando, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like para não perder mais dicas assim. A segunda coisa que a gente tem que fazer em uma introdução é a apresentação da tese. E o que é a apresentação da tese? É o momento em que a gente vai apresentar e indicar o nosso ponto de vista. A tese é a questão mais importante de uma dissertação argumentativa. É ela que vai indicar a nossa opinião sobre o tema. Agora vocês já devem estar entendendo por que a contextualização é importante. A gente não pode chegar logo no início do nosso texto já apresentando a nossa opinião. Primeiro a gente precisa preparar esse terreno para depois indicar o nosso posicionamento sobre o tema apresentado. Agora tem uma dica importante. A gente vai fazer a contextualização e a apresentação da tese. Mas antes disso é importante que a gente faça uma explicação dessa contextualização. Porque se você utilizar uma referência que por um acaso a banca não conheça, você pode soltar isso de uma maneira que fique muito vaga. Uma maneira que fique imprecisa para quem está lendo. Então é interessante que você faça essa contextualização, depois uma breve explicação sobre essa contextualização, e depois apresente a sua tese reafirmando esse tema problemático. E aí uma dica para isso é que você pode utilizar as palavras-chave do tema para indicar essa tese problemática da sua redação. Depois que você fizer a sua contextualização, a gente precisa explicar isso que a gente falou. Por que a gente precisa fazer uma explicação da contextualização? Quando a gente usa um repertório, nem sempre o corretor vai ter a mesma referência que a gente tem. Imagina só que você viu um filme e você quer utilizar essa ideia como contextualização. Se por um acaso o seu corretor não conhecer esse filme, pode ser que ele tenha que interpretar do jeito dele aquilo que você está querendo dizer. E isso parece um pouco prejudicial quando a gente fala de planejamento de uma introdução. Então, primeiro, contextualiza, utiliza essa referência de um filme, de uma série, de um livro, mas não parte logo para a sua tese. Explica o que isso quer dizer, explica qual que é a relação disso. Agora, outra informação muito importante, veja se o tema fala sobre o Brasil. Se o tema falar sobre a questão brasileira, quando você estiver utilizando esse repertório que pode ser um filme, faz a comparação dessa situação problemática com a situação problemática da sociedade brasileira. Isso vai fazer com que a sua introdução fique bem planejada, ok? E por fim, nessa introdução, a gente vai apresentar a tese. A tese é a nossa estrela da redação. É o momento em que a gente vai apresentar a nossa opinião sobre o tema. Ela é fundamental, porque se a gente não tem uma tese, a gente vai ter problema na hora de escrever a argumentação, porque o argumento, ele é a justificativa da tese. Já pensou como que você vai argumentar se você não tiver uma tese? Como que você vai apresentar motivos que justifiquem a sua opinião se essa sua opinião não foi apresentada na introdução? Então, capricha na sua tese e daqui a pouco eu te conto mais informações sobre isso. Comenta aqui embaixo qual é a sua maior dúvida em relação à redação que a gente vai te ajudar com dicas nos próximos vídeos. Agora a gente vai falar dela, da estrela da introdução, que é a tese. A tese, já entendemos que é a nossa opinião sobre o tema, mas existem algumas estratégias de como a gente pode impressionar a banca trazendo uma tese bem impactante. A gente pode utilizar as palavras-chave do tema. Se você lembrar um pouquinho dos últimos temas do Enem, ele sempre traz alguma palavra-chave bem impactante. Desafios, democratização, valorização. E essas palavras podem ser revertidas como tese. Se o tema coloca alguma questão relacionada ao desafio, a gente pode falar que o tema é um desafio para a sociedade brasileira. Se a gente fala da valorização do tema, a gente pode falar que existe um desafio para a valorização desse tema na sociedade. Se ele fala de uma invisibilidade, a gente pode falar que o tema é uma situação que demonstra uma invisibilidade na sociedade. Então a gente tem que caprichar nos adjetivos. Esses adjetivos que indiquem uma questão negativa vão fazer com que a gente apresente de forma evidente o que a gente pensa do tema. Lembrando, quando a gente está falando sobre esse tema, esse tema é uma situação problema. Então não tem como a gente falar aspectos positivos. Se a gente está conversando sobre redação do Enem, todo tema tem que ser uma situação problemática, uma situação dificultosa na sociedade, porque a gente vai precisar futuramente, na conclusão da redação, escrever uma proposta de intervenção. Então não tem como intervirmos, apresentarmos uma tentativa de solução lá no final daquele texto, se por um acaso a gente não colocar o tema como uma situação problemática. Então recapitulando um pouco essa história, a gente vai contextualizar, mostrar a relevância daquela discussão para a sociedade, depois a gente vai explicar o porquê que aquilo é uma situação problemática e depois a gente vai apresentar a nossa tese, reafirmando que a gente concorda que aquilo é uma situação adversa, uma situação problemática para a questão que a gente está trazendo. E se você quiser, você pode já adiantar quais são as ideias dos seus argumentos. Não vai colocar de modo muito aprofundado, é só realmente um resumo, tá bom? Agora então que você já sabe como fazer uma introdução de redação perfeita, é só você praticar, isso vai fazer uma diferença enorme na sua nota.